Ariel, está tudo bem? Se eu pudesse fazê-lo entender, é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mal. Hoje eu tenho uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer sim, tenho quase tudo. Essas coisas humanas são úteis, mas pra mim são bonitas demais. Para o povo do mar, são inúteis, mas pra mim ainda é pouco. Quero mais. Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ver um homem dançando e passeando em seus... Como eles chamam? Ah, cés. Com barbatanas não se vai longe. Tem que ter pernas pra ir andando. Ou pra passear lá na... Como é que eles chamam? Rua. Durante a noite, durante o dia, Lá eles andam com alegria. Tudo eu faria, eu só queria Ser decimando o que eu daria Pela magia de ser humana. Eu pagaria por um só dia Poder viver com aquela gente, Conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo este prazer Eu quero saber o que eles sabem Fazer perguntas e ouvir respostas O que é o fogo? O que é queimar? Será que eu posso ver? Quero saber Quero morar Naquele mundo cheio de amor Quero viver Não quero ser Mas deixe ir Mas... Mas...